caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima a minha saudação fraterna de paz e alegria no Senhor neste terceiro dia do ano nos convém a oração pedindo ao Senhor a guarda de 2022 o que está nas mãos do Senhor está bem guardado o que nós colocamos nas mãos do Senhor está bem guardado é de muita importância sabermos que o que nós oramos, o que nós rezamos o que nós colocamos nas mãos de Deus, ali está a insegurança, ali está produzindo frutos irmãos, as nossas orações não morrem, elas têm um efeito extraordinário quando elas chegam a Deus e nós devemos, de nossa parte, valorizar muito as nossas orações do contrário, elas não atingirão o seu resultado grande parte de pessoas que não têm suas orações atendidas é porque elas não investem na sua vida de oração e uma pessoa que não investe na sua vida de oração naturalmente não pode receber de Deus a resposta, a gratificação da sua fidelidade nós precisamos investir na leitura da palavra, no estudo da palavra nós devemos investir na nossa vida de oração nós devemos investir na nossa vida eucarística pela graça de Deus São Paulo diz em Efésios 4 Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou, pela causa do Senhor que leveis uma vida digna da vocação a qual foste chamado com toda a humildade, amabilidade, com grandeza de alma suportando-vos mutuamente com caridade sede solícito em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz sede um corpo de um só Espírito assim como foste chamados pela vossa vocação a uma só fé, um só batismo a um só Deus e Pai de todos que atua acima de todos por causa de todos e com todos de maneira que entregar a Deus este ano novo é deixar que Ele lidere com a sua graça os nossos dias vindouros outro dia uma pessoa me dizia eu tenho um pressentimento que este é o último ano da minha vida a palavra de Deus diz em Ezequiel tu tens o que tu dizes muito cuidado com as palavras com as expressões com certas brincadeiras de Deus não se zomba então essa pessoa me dizia eu tenho a impressão que este é o meu ano último ano de vida e é uma pessoa que goza de relativa saúde de certa juventude mas isso também acaba sendo um termo determinante não, não se deve dizer isso não se deve colocar assim para Deus as coisas eu tenho a impressão que este ano é meu último ano de vida não Senhor, eu creio em todos os planos que o Senhor tem para mim este ano eu creio em todos os planos que o Senhor tem para minha alma para minha vida, para minha família eu tomo posse, Senhor de todas as graças reservadas a mim porque irmãos irmãs o que é meu o Senhor não vai dar a ninguém o que é seu o Senhor não vai dar a ninguém agora nós temos que merecer essas graças como a gente diz aqui no Ceará é uma expressão muito forte fazer por onde mas o que é para mim graça para mim o Senhor não dará para outra pessoa as nossas graças elas são copiadas pelos santos anjos elas são registradas pelos santos anjos as nossas bênçãos são determinadas por Deus e a seu tempo elas chegarão a nós por isso na internet a gente escuta muito falar isso, o tempo é de Deus o tempo é de Deus, é no tempo de Deus está certo mas isso não pode gerar expectativa ansiedade, negativismo opressão de espírito a minha graça é hoje a minha graça é agora a minha graça é estar vivo hoje 3 de janeiro de 2022 a minha graça é para agora e para as horas que virão é assim que Deus trabalha conosco para não gerar em nós ansiedade de graças precisamos pedir a guarda de 2022 ao Senhor Jesus não somos seres autônomos nós temos um dono nós temos um código original de pertença que é Deus graças a Deus eu não sou como um bicho solto daí da mata eu sou alguém reservado para Cristo pelo batismo reservado para a Santíssima Trindade pela Crisma munido do mérito do preciosíssimo sangue de Jesus a minha essência é Deus o meu andar na sua graça a minha alma é chamada a comunhão plena com Jesus Cristo é dele os meus atos pertence a ele o meu vigor pertence a ele os meus guias eu estou inserido em sua santa graça eu estou circulado pelo seu preciosíssimo sangue eu estou debaixo da cachoeira da graça é assim que deve pensar um cristão católico e não premeditar dias tristes ruins, angustiosos faltantes degradantes degradantes obscuros não não é aquela história do pensamento positivo da neurolinguística que isso não ajuda ninguém a neurolinguística quer impor isso se você pensa o que você pensa vai acontecer não, não, não quando a Bíblia diz tu tem o que tu diz é no campo espiritual que passa a ser no campo material não tem nada a ver com as lições errôneas sem nenhum sem nenhuma comprovação científica da neurolinguística deste modo revestidos da graça nós iremos passar com cólogos por todas as adversidades protegidos assim pela providência de Deus pelo cuidado amoroso de Deus mas sabiamente guardando de Jesus a certeza que ele é o Senhor de 2022 somente ele a ele a honra a glória e louvor a adoração permanente a ele toda exaltação do seu santo nome um abraço aos irmãos e irmãs em Cristo e as orações do irmão Emmanuel Maria consagrado da comunidade católica Cristo Dominos Amém Amém